Fiz estas na era Agora sopa-te Vamos tentar, vamos tentar Mais uma situação, esta foi real ou não Mariana Alvi? Por acaso Por acaso? Lembrei-me desta situação porque aconteceu Hoje o meu filho faz anos, o mais velho, o Vasco Pediste que te ajuda para encontrar fraldas a alguém E levaram-te às de incontinência A minha mãe Há 15 anos a minha mãe foi comprar fraldas para o neto E aconteceu desta situação Que eu vou passar Portanto estás no supermercado E a minha mãe ficou Beijinho para ti a Nádia Beijinho Maria Tereza Estás no supermercado, uma senhora pergunta se sabes onde estão as fraldas E tu muito simpática, apontas-te para o corredor certo E já agora vais para aqueles lados e acompanhas a senhora Só que levaste-a, lá está, às fraldas de incontinência Que não tem mal nenhum, ainda bem que existem Mas ela leva mal, eram fraldas para o neto Ela tem só 60 anos Agora sopa-te, Luís Agora sopa-te Ah, minha querida, eu trouxe-a aqui Porque presumi que queria fraldas para a sua avó Porque assim, uma menina tão jovem como você Filhos não tem, netos muito menos O Eduardo está a tocar violino Estou a tocar violino Graxa Está aqui uma leve graxa Uma leve não Agora sopa-te Olha, venha que venha cá É aqui Olha, é aqui entre nós Eu não devia fazer isto Mas olha Estou a simpatizar consigo Não diga isto a ninguém Mas as fraldas senhores Absorvem muito mais Porque se absorvem xixi grosso Imagina xixi de danjo de bebê Leve estas aqui, senhores 5 Que é muito melhor Mas não diga Oh Salvador Tenho o tamanho Espera, mas ele está a interromper a mãe Tenho o tamanho A mãe não tinha acabado Tenho o tamanho E que são enormes É uma chance disso quando nos interrompem com a lógica O tamanho senhor 5G é para senhores que estão a mingar Ai, velha-me Deus Pedro Ok, foi o fator humor 3, 2, 1 Agora salta-te Não Era uma piada Então não está a ver quem é que eu sou Estou sempre a brincar Estou sempre a fazer piadas E para o caso de ter achado piada Podia-se-me já a rir E então já Já servia Sendo assim Se calhar Então pronto Tendo o corredor ao lado Estavas bem Mas arriscaste-te aí no fim Foi? Sim Foi cabelário Duarte Então mas a expressão é essa Disseram-me a senhora Ah, você ainda se mije aqui E ele repete Agora salta-te Ah, como assim? Mas não é a mesma coisa? Ah, é que eu já trouxe imensa gente aqui E tenho estado a fazer mal Ainda bem que me avisa Ai, é que vergonha Péssimo funcionário Que vergonha Peço imensa desculpa Ah, que vergonha Não diga isto a ninguém Que senão eu sou despedido Obrigado, bom dia Péssimo funcionário, sim, sim Diga-se a ninguém que eu sou despedido Mas tu não és funcionário Agora o Pedro quando disse funcionário Eu assumi que eu era funcionário Ah, eu ajudei Oh Mariana Repara como o Pedro Termina ainda Durante a nossa resposta Há uma voz Ele é bully Desculpa, isto é defeito Ser apresentador Estou sempre aqui a Está sempre bully Estamos a jogar Agora Safat E o Joel Ferros Também quer participar Vamos embora Joel Vamos embora Joel Ferros Ah, eu estou sempre A trocar isto E não ontem quando Passei aqui Estava neste corredor Ah, peço por essa desculpa Se calhar já mudaram isto Outra vez Que é muito bom Mudaram isto outra vez Está uma segunda Ah, ou seja Exatamente Boa É verdade, isto está certo Isto foi Joel Foi Joel Ferros Foi Joel Ferros Grande da Ferro Sabem uma coisa Apesar de houver aqui Boas desculpas Mas esta senhora vai a este supermercado regularmente Ela vê que as coisas não Assim Pronto Bom, o Luís diz então Que queria fraldas Achei que era fraldas para a sua avó O Salvador diz que as fraldas em continência São boas para os bebés O Pedro Estou a mingar É que só isto é bom Estou a mingar Só em título Só em título O Eduardo diz que vergonha Não sabia que eram diferentes Já mandei várias pessoas para aqui Tudo bem Pode ser ou não funcionar Era irrelevante aqui Eu não tinha dado esse detalhe Mas sabe uma coisa Pedro, tu perdeste Ah Como me custou Isto não foi nada orgânico Para não Nada Pedro, tu perdeste Estou em choque 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 Estiveram muito bem Mas na verdade O Joel foi quem se foi melhor Ganhou o ouvinte Ganhou o ouvinte Ganhou o ouvinte Ganhou o ouvinte Olha, é tão mais giro Quando ganham o ouvinte Porque vocês aí não vão fazer Birras de mal perderes Pai não Depende Calma Deixa o Joel Deixa o Joel vir cá A visitar os estúdios Que ele vai ver Não ganhou o Pedro Não ganhou nenhum destes macacos Eu por mim Está de bom também Café da Manhã Só grandes músicas Férem Férem Férem